O Põe da Celeste Vai, senta, relaxa com esse sorriso bom O Põe da Celeste Vai, senta, relaxa com esse sorriso bom Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Paixona não, porque aqui é só tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão Paixona não, porque aqui é só tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão O Põe da Celeste O Põe da Celeste Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Paixona não, porque aqui é só tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão Paixona não, porque aqui é só tubarão E quando tu tá apaixonada, nós empurra um montão Paixona não, porque aqui é só tubarão O Põe da Celeste O Põe da Celeste O Põe da Celeste Ela já passou, olhou, chamando atenção Kinokin novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão Quer sentar, quer sentar, quer sentar pro batalhão Kinokin novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão Kinokin novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão O Põe da Celeste Ela já passou, olhou, gostou, sorriu Kinokin novinha malvada, ela quer sentar pro hot wheel Kinokin novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão Ela já passou, olhou, chamando atenção Kinokin novinha malvada, ela quer sentar pro batalhão Quero, quero sentar, 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 O Põe da Festa O Põe da Festa Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, que no reverso ela senta no crel Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, que no reverso ela senta no crel Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar O Põe da Festa O Põe da Festa Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, que no reverso ela senta no crel Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, que no reverso ela senta no crel Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar Aqui no vale do Egito, o mano vai te devorar Música Chegou o fim de semana, relaxa e dá um toque Pra fazer dancinha, pra apostar no TikTok Chegou o fim de semana, relaxa e dá um toque Pra fazer dancinha, pra apostar no TikTok Chegou o fim de semana, relaxa e dá um toque Chegou o fim de semana, relaxa e dá um toque Música Música Vai, 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 vem senta pro pai Vai, 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 vem senta pro pai Vai, 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 vem senta pro pai Vai, vai, vai É um boy que te mandou e vai mandar pra elas Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca É um boy que te mandou e vai mandar pra elas Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca Vai, 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 vem senta pro pai Vai, 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 vem senta pro pai Vai, 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 vem senta pro pai Vai, 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 vai Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca Vai, 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 vem sentando Vai, 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 vai Chama na bagaça e as malvadas brotam Pare, doipizeiro, é isso que elas gostam Chama na bagaça e as malvadas brotam Pare, doipizeiro, é isso que elas gostam O foi da seresta Foi da seresta Chama na bagaça e as malvadas brotam Pare, doipizeiro, é isso que elas gostam Chama na bagaça e as malvadas brotam Pare, doipizeiro, é isso que elas gostam Chama na bagaça e as malvadas brotam Chama na bagaça e as malvadas brotam Chama na bagaça e as malvadas brotam Conheço essa novinha Ela morava lá na rua Ela andava de visão Do nada, venceu na vida E o povo já comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajo mais pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Tu morava no kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava lá na rua Ela andava de visão Do nada, venceu na vida E o povo já comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viajo mais pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Tchau, 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 tchau E aí